Música Eu tenho um sorriso, esse brilho é de celular Mas é o que eu te vivo, pois o papel é de falar Esse abraço, esse abraço que é o meu olho Esse que eu acho, pode ser maravilhoso Se é tudo isso, tudo isso mais um pouco Tanto tudo aquilo, que matar esse sufoco Se é esse aberto de mal, meu amigo, meu irmão Se eu não poder me perguntar, diga que eu vou usar Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí, a pra eu voltar Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí, a gente poder Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí, a gente poder Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí, a gente poder Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí, a gente poder O meu céu, o meu mar, a procurar pelo céu 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 Amém. 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 Uma salva de palmas para Freddy Sendoabrula a guitarra. Obrigado. Amém.